Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Se você quiser fazer camisa para time de futebol, para sua empresa Para ir lá visitar os jogos da GESAB, visitar o GIMI, né? Que é passear, tem encontro de motociclismo também Só comparecer lá na Carine Lessa Confecções, na rua São Geraldo 56 No bairro de Todos os Santos Seu vice, Carine Lessa é a patrocinadora Quase todo mundo está vestindo Carine Lessa, vôleibol e muito mais Montes Claros Vôlei jogou sua segunda partida pelo Campeonato Mineiro Onde todos achavam que seria um jogo fácil Foi dificílimo, 3x2 Agora é líder do campeonato, mas o Cruzeiro não jogou ainda Vamos conferir agora os melhores momentos de Montes Claros Vôlei 3, Juiz de Fora 2 Confere aí 2x1 O que é isso? Falta ritmo de jogo e acho que a cada jogo vai ser um pouco melhor, eu estou buscando isso nos treinamentos também e com certeza estou feliz também com o desempenho do grupo, apesar de ser um 3 a 2, mas em alguns momentos a gente conseguiu buscar, então isso é positivo também para frente. O meu time ainda está um pouco irregular, mas o que importa é a vitória, conseguimos reverter bem a situação aqui, não tem treino difícil e certas vitórias são os pontos que são mais fortes. Para evitar esses sustos, qual você acha que são os pontos que vão se acertar? Cara, é treinamento, é começo de temporada, igual eu falei, e treinar faz parte do desenvolvimento da equipe passar por esses sustos para a cabeça não deixar acontecer mais isso. Não sei, eu acho que até faz parte do voleibol, se a gente vê, tem umas partidas que o time ganha fácil no set e o outro é mais equilibrado, porque quando acaba o set, zera tudo. Então, tipo assim, às vezes eles estavam com uma falta de atenção, que acaba o set, eles entram muito mais focados do que tem que fazer. E a gente também fez dois sets muito bons e no quarto set a gente começou a dar erros fáceis para eles, que colocaram eles novamente no jogo. E, tipo, não tem time bobo hoje no vore, eles estavam jogando o voleibol deles e fizeram dificuldades no nosso time. O que é que eles estão desempenhados a fazer? Depois, no segundo set, começamos a valorizar um pouquinho mais a posse de bola, erramos menos, fizemos eles jogarem um pouquinho mais e aí o jogo já teve um pouquinho mais de consistência. Mas, no geral, o que valeu ficou, o mesmo que vale é a vitória. Agora a gente, amanhã a gente já reúne, já conversa sobre o que aconteceu hoje e trabalhar para que essas coisas não aconteçam mais. Olha aquele negócio de achar que a qualquer hora a gente vai ganhar, porque o juiz de fora não ganhou de ninguém nesse campeonato. É um time que o projeto está com dificuldade, foi cortado o recurso financeiro, perdeu todos os jogos, só que contra Montes Claros eles colocaram jogadores que não tinham jogado contra as outras equipes, tipo o Ricardo, que estava jogando fora do Brasil e foi um jogo dificílimo. O primeiro set, Montes Claros perdeu de 25 a 15, deu o troco de 25 a 15 também, depois ganhou 25 a 14 e deixou o time empatar e no final deu Montes Claros no tie-break. Foram no jogo não, né? Não, não fomos. Perdeu, foi um jogo bom, meio de semana com jogo de Cruzeiro e Atlético no mesmo horário. É, mas eu acho que é um erro, eu acho que o pessoal do vôlei é fazer um jogo concorrente, principalmente quando se joga Cruzeiro e Atlético. E no mesmo horário? No mesmo horário. É terrível, os dois jogadores. Com futebol não dá para concorrer. Não dá, infelizmente. Então eu acho que foi um erro e eles têm que repensar isso mais para frente, principalmente na liga, né? Sendo que Montes Claros, todo mundo tem que ir em jogo de vôlei, mas quando tem jogo de Cruzeiro e Atlético, fica inviável essa concorrência. Nós estamos batendo papo com o Denarte Dávila, vice-presidente de esporte da ABB, e Mauro, presidente da ABB. A entrada lá, Mauro, como é que é? Pode qualquer um entrar ou tem que ser convite? Vai estar franqueado. A gente estende o convite para todos os telespectadores aí, viu? Vai ser um prazer estar mostrando o nosso trabalho lá. Tem jogo de manhã, de tarde e à noite, ou é só durante o dia? Não, só sábado de manhã, que vai ser só abertura. Não haverá mais jogos no sábado de manhã, mas no domingo e segunda-feira serão normalmente. O dia todo. No domingo e o dia todo. A noite tem não, né? Não, não, não. Tem festa de confraternização nesses jogos aí também? Como tem a confraternização, é o que mais tem, né? O espírito é esse, né? A finalidade é essa. A finalidade é essa, de confraternizar, né? Você falou bem aí, Rubem. O que o banco propõe é da gente estar trocando experiência, revendo amigos, né? Então, assim, a disputa existe, mas na verdade o que a gente quer mesmo é confraternizar, trocar experiências e, mais do que isso, né? Festejar, né? Nós vivemos uma vida muito estressante hoje, né, Mauro? Principalmente no banco, né? Principalmente o bancário, né? O bancário é uma vida estressante. Muita gente com depressão, né? Com certeza. Bancário, policial militar, professores de modo geral. Hoje é difícil, né? Muito estressante. Todo mundo acha que o bancário tem que fazer tudo na hora que ele quer, na hora que ele está precisando, né? É, não é assim, não. A coisa é muito complicada no dia a dia, o estresse, né? Então, é um momento de descontração, de confraternização, né, que as ABBs proporcionam para os associados. Entendeu? E a gente até convida os amigos, os ex-jogadores, se quiser conhecer a ABB, sábado agora de manhã, 10 horas da abertura, para conhecer, para quem não conhece a ABB, como está o clube hoje, maravilhoso. Maravilhoso. A administração de Mauro, é o que mais me impressiona, é a humildade de Mauro. A humildade de Mauro, sinceramente. Muito bonito. Eu falo assim, ele faz e não fala. Aí eu falo por ele. Obrigado. Está muito bonito mesmo. Vai lá. Quem não é associado à ABB, também pode ir lá fazer. Fica associado, você vai adorar participar dos melhores clubes da região. Está muito bonito. Nós estamos batendo papo com o presidente e vice da ABB, Mauro Almeida, e Denarte Dávila. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para ver os melhores momentos do encontro de ídolos do passado. Já, já a gente volta. Tchau. Tchau.